A polícia militar localizou o indivíduo, conhecido no meio policial, autor de inúmeros delitos de crimes contra o patrimônio, furto, roubos, e ao consultar, verificou-se que ele encontrava-se comandado de prisão. Então a equipe efetuou a prisão e encaminhou até a unidade prisional, até a delegacia e posteriormente até a unidade prisional, onde o indivíduo ficou preso.